Olá pessoal, eu sou o repórter Fala Sério, aqui na Feira Livre. Alto Miro? É. De que? De São Araújo. Tu mora onde, macho? Na Coreia. Na Coreia? É. Eu cheguei aqui e perguntei como é que você estava, e você disse que não está muito bem, porque você está passando por uma situação na área da saúde e está precisando do apoio do NSS, né? E tu não está tendo, né? Vem cá, tu não fez uma cirurgia, macho? Tu teve o que mesmo? Fala para o pessoal que está acompanhando aí. Teve uma vez, né? Sim. Estou para Salvador, fiquei seis dias no OTI, e quando eu saí de lá já saí com marca-papo. Aí, eu boto a família, e meu filho trabalha na Fozzi. De que? Na Fozzi. Que é Fozzi? Roçamos? É. Quanto é a diária lá? 70 a ponto. É isso, sim. E aí ajuda. Te ajuda, né, velho? Te ajuda. E tu tem quantos filhos? Tenho três. Estão trabalhando na Roça. É. E tu é de lá de... Da Coreia. Da Coreia. E tu tem quantos anos, Roça? 56. 56. É. E você ficou, não ficou com esquecimento, mas ficou com o lado do braço. É. E da perna também. E não tem como você trabalhar assim, né? Com o corpo puxado, né? Não. Na verdade, você não pode nem forçar muito, porque tem um aparelho aí, né? Botou aonde esse marca-paço aí? Aqui do Veio, tá? O Veio. Olha lá, você. É difícil, né, macho, velho? E tu deu entrada lá? Deu. Eu tinha que ir assim. Falava que a perícia só tinha condições de trabalhar. Eu ia melhorar e trabalhar. Como é que pode, velho? Tudo desse jeito. Um laço, um lado. Não tá praticamente esquecido, mas você disse que tem essa dormência aí. Tem um aparelho aí, um aparelho que controla a batida do coração, não é isso? É. E olhando pra você, a gente vê que você não tem condição de pegar serviço. Braçal, que é o serviço que o pessoal pede mais lá na roça, que é na Foice, que é no Machado, não é? E você tem três filhos, o filho tá te ajudando, né? É. Tu é separado também. Tu falou que... É separado. E aí, é... Não é fácil pra tu, né, Raço? É difícil. Então, começar, cozinhar, lavar... E aí, é levando a vida. Levando a vida. Mas, creio, tu não pensou de casar, não? Arrumar uma pessoa pra cuidar de tudo, pra cuidar dela? Faz só quando eu tiver encostado, filho, que eu tenho que arrumar uma família que cuide bem. Porque, exato, nesse exato momento, eu não tenho conta de arrumar uma família. É só seiscentos contos. Aí... Não dá. Não dá. É, realmente, só dá pra tu a puço comer, né, Machado? Tá difícil. Ô, Rache, esse cabelo teu é vivo... É tu plantou aí, foi? Não. É nascido mesmo. É mesmo? Tem quanto tempo que tu tem o cabelo comprido assim, Machado? Tá com vinte e três anos, já. E tu nunca curtou? Parece que a gente viu os cordões lá embaixo. Não, não, não. É? Eu tô... Eu tô ando só. E o teu camaradaio... Eu vejo mesmo, Machado. Tu anda sozinho. Mas tem amigo melhor do que... Meu. É. Acabou, mano. Eu também não sou de andar com ninguém, não, viu? Eu ando mais só, entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter até cuidado com quem tá andando. Não, não, Rache? Então, a gente faz esse pedido com o NPSS, né? Ajudar você, viu? Da Coreia, né? Valeu, então. Tudo de bom pra tu. Pessoal, Feira Livre. Aqui, ó. Retornem nos estúdios.